o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora 600 mil cópias galera é o que resta galera era um milhão e pouco mas tem 600 mil tem bastante cópia dá para pegar ainda galera além desse item você consegue pegar essa medalha aqui a bad concluindo o evento lá beleza beleza vou tá explicando como que faz para ganhar o item e a medalha concluindo aqui ganha na medalha você ganha o item ganha no item você ganha a medalha entendeu né então galera é desse jogo aqui eu vou tá entrando aqui no jogo vou tá explicando para vocês galera o meu canal do zap tá aí na descrição para quem quiser tá entrando lá para ser notificado na hora beleza galera aqui é o seguinte ó eu vou tá aguardando aqui galera que que você tem que fazer aqui aqui vai tá descendo uns NPC aqui galera são boss você vai ter que tá matando eles beleza é só você ficar ligado aqui te ver se tem algum não tem nenhum aqui no momento por enquanto que só tem play pelo que eu vi parece que tem um ali ó ou não não acho que NPC não é play então galera eu vou tá explicando aqui e se aparecer algum aí eu deixo no final do vídeo aí galera é o seguinte aqui que você vai ter que fazer ó você pode estar vindo aqui ó tá aparecendo uma mensagem que você pode estar vindo aqui ó escolher uma classe aqui ó escolhe aqui beleza e aí você vai ficar aqui jogando quando aparecer eles galera você vai ver diferente eles são diferentes e temos que aparece com o ovo na cabeça temos colorido e a barra dele é diferente do pessoal ela é mais larga tá vendo a barra aqui verde é mais larga e aparece os NPCs está aqui não não conta galera não conta beleza só os bós lá que vai contar é que não apareceu nenhum aqui agora se não mostrar para vocês mas eu vou tá deixando aí eu vou ficar de olho vai tá spawnando aqui daqui a pouco eles spawn ele demora um pouco mesmo cinco aí minutos aí seis por aí demora um pouco para spawnar aí eles vai descer do céu assim às vezes vem um às vezes vem dois junto e que que você tem que fazer você tem que pegar sua espada alguma coisa dá dano nele pelo menos você tem que acertar ele galera não você não precisa matar se vocês pelo menos acertar quando o pessoal finalizar aqui no servidor você vai tá ganhando uma chave que que você precisa fazer para tá ganhando a conquista lá e o item você precisa tá ganhando galera 11 chaves você ganhando 11 chaves vai tá liberando a medalha aqui no canto beleza aí você já vai tá ganhando a medalha para pegar aqueles outros itens lá e ganhando as 11 chaves galera vai vai tá descendo um baú aqui vai aparecer um baú vai ter uma catecina vai aparecer um baú ali tal aí vai vir a chaves ali que você ganha as 11 chave vai ter lá no baú elas vão entrar lá e ele vai abrir o baú abrindo o baú galera você vai tá ganhando o ovo beleza que é esse ovo aí que eu mostrei para vocês aí galera é o seguinte aí vai descer a tela de resgate você clica e resgata beleza é só tá aqui tá aqui jogando galera lá acho que apareceu um lá 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 apareceu um galera ó viu apareceu um aqui então é só você matar ele aqui galera ó beleza lá apareceu aqui então é só vocês matar dá um golpe nele galera pelo menos para garantir aqui ó aí deu golpe já era galera se o pessoal do servidor matar ele aqui você vai tá conseguindo é ganhar a chave aí vai aparecer uma catecina e você com a chave ali beleza então galera é isso eu vou deixar aqui no final do vídeo aqui eu ganhando a chave beleza vai demorar um pouco porque demora para matar ele mas eu vou deixar aqui a catecina para vocês verem eu ganhando a chave a chave aí beleza galera então galera é isso aí cadê ele sumiu e a lá ganha chave galera aí ó ganhei ó viu é só ajudar a matar galera Cadê o outro e tem outro aqui ó tá vendo então galera como eu expliquei para vocês vocês vão ter que tá matando 11 NPCs desse aqui os boss aí é só tá aguardando que vocês viram eles eles descem aí e você estando matando a não precisa finalizar precisa matar ele não é só ajudar galera é só ajudar você ver ganha uma chave então agora falta 10 para mim são 11 chaves galera você tem que tá ganhando 11 chaves ganha 11 chaves você vai tá conseguindo ganhar o item limited e vai tá conseguindo ganhar também a como fala a medalha beleza a medalha para pegar os outros itens lá beleza galera então é isso aí eu vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo é só se ficar jogando aqui vai demorar um pouco galera não é coisa rápida demora um pouco para eles spawnar também beleza mas tá aí beleza agora galera eu vou tentar pegar esse item aqui beleza todos os links vão estar na descrição desse vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau